E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é essa M4x4 Fada dos Dentes. Ela tá bem desgastada, vale R$70. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4x4 e o seu trade link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, mano, vocês vêm fazendo mais uma loucura aqui no canal. E essa loucura é um tanto quanto grande. Tô até olhando aqui pro lado que você tá gravando, porque, mano, hoje eu vou abrir 150 caixas Fracture Case. Cada caixa Fracture Case tá custando 5 reais e 30 centavos. E eu comprei 150. Isso significa que nós estamos beirando em 800 reais. 800 reais só com as caixas. Mais cada chave, 150 vezes 14, que tá custando a chave. 14 reais. Isso dá 2.100 reais. Com mais os 800 que eu gastei, 2.900 reais em um vídeo. Eu... eu... eu não tô batendo bem na cabeça, né? Eu tenho um problema. Bom, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque o Saulinho tá ficando muito louco atrás dessa faquinha. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. E eu tenho um presente pra você. 35% de bônus no seu depósito. É só você clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom SALLO. Essa é a ULLOA que você vai ganhar uns 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2APAY. E lembrando que você utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma carambite lorry stat track no valor de 3.500 reais. Participa, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net quantas vezes quiser. Quanto mais vezes você depositar, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá aí na descrição. O CSGO.net é muito bom. Inclusive, meu editor vai colocar aí alguns momentos de profite do solão. Vai! Então já abrimos 10 caixas de luva e estamos profitando nessa caixa de luva, hein? Mais 5. 15 caixas de luva já, mano. Ai, você ganhou 15 luvas. Uh, a conexão kimono e a Spear Mind pode valer também. Sim, sim! Boa! Boa! Vamos tentar uma navaja pra Bayonet Tiger King, mano. 100, 200 e 54 dólares. Uh, boa, mano! 50 dólares virou 284, papito. Respeita, respeita, bora. Duas carambite lorrys. Vamos ver quanto que vale cada uma. 468 dólares cada. Cada faca vale 468 dólares. Safe do safe do safe. A caixa de faca vai ficar com a caixa de luva, mano. E bugou tudo. Não tô vendo nada. Boa! Boa! Mano, que profit! Veio uma carambite Doppler, uma carambite slouter, outra carambite Doppler. O papito! Que profit! Mano, tá gravando isso, né? Pelo amor de Deus, hoje é o dia do profit. Imagina, uma caixa de faca, uma carambite Doppler. Uh, M9 fade! Boa! Boa! Quanto? 566... 546 dólares. Safe do safe. Bom, foram esses profits que o Adriano selecionou, mas a gente teve vários e vários profits. Se você quiser assistir vídeos abrindo caixa no sete do Google.net, tem vários aqui no canal. Só conferir os últimos vídeos. Então, se você quiser depois estar lembrando, utiliza o cupom saldo pra ganhar os seus 35% de bônus. Vamos lá, agora vamos pra Valve aqui, que acabou, mano. Ai, meu Deus do céu. 3 mil reais praticamente. Vamos gastar nesse vídeo. Tá aqui, ó. 2.800 e pouco que ainda tem ali. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que agora não tem... Ai, não tem como voltar atrás. Primeiras 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma no modo normal, uma no modo rápido. Uma no modo normal, uma no modo rápido. Modo normal, modo rápido. Modo normal agora. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, na hora que vier a faca, eu paro. Ai, meu Deus. Se não vier a faca, eu não paro, né? É, realmente. Vamos, modo rápido. Vamos abrir essas primeiras 20 tudo no modo rápido, mano. Porque é, porque é, porque é mesmo. E eu vou dar todas essas skins azuis pra vocês aí nos comentários. Comenta quantas vezes quiser. Quanto mais você comentar, maior é a sua chance de ganhar. E coloca o seu trade link do lado também. Vou distribuir essas skins azuis tudo pra vocês, mano. Vou distribuir essas Scouts, essas P90, essas P2000. Vou sortear tudo. Opa, essa Tecline aqui é bonita. Vou sortear também. Pra participar do sorteio de todas as skins azuis que vierem aqui nessas caixas, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa no seu trade link do lado. Quanto mais você comentar, maior é a sua chance de ganhar. Vamos que vamos, mano. Eu tô na esperança da faquinha, né? Porém, essa esperança tá como? Não vem, mano. Eu tô desanimando da Valve por isso, porque não vem, tá ligado? Eu tento, tento, tento. Já foram 20 caixas. 20 caixas. Ó, só pra vocês verem. 20 caixas. Vieram duas skins roxas e o resto tudo skin azul. E 20 caixas eu gastei R$279,00 mais R$70,00 de caixa. Então, tipo, mais de R$300,00 pra vir, tipo, skin azul e duas roxas. Nossa, passou a skin... Ah! Ô, desgrama. Vamos continuar aqui, né, mano? Sem perfeição... Opa! Float 0.38, bem desgastada. Não dá bita do bem desgastado, porque 0.37 já foi o testad. Mas veio a M4 de R$70,00. Não foi top do top, mas foi top. E eu vou sortear esse M4 a 4 pra vocês no vídeo de hoje também. Uhul! Vamos continuar aqui. Mano, 150 caixas. Tem que vir pelo menos uma faquinha. Mano, uma faquinha. Aí vocês vão falar... Ai, Saulão, com esses 3 mil e tantos reais que você tá no caixa, você não precisava pegar e abrir caixa. É só comprar a faca. Mas eu tenho que gerar vídeo pro YouTube. Eu tenho que tentar, tá ligado? Porque é a minha profissão, tá ligado? Meu, minha profissão é essa. Gerar vídeo pro 6. Só que a Valve não me dá nada. Olha isso. Mano, a Valve não me dá nada. Cara, ela me deu uma skin de R$70,00, mas eu vou botar R$500,00 pra dar essa skin de R$70,00. Uhul! Tô brabo. Ai, meu Deus. Ó. Mais uma skin rosa. Tá ok. Veio o Minimal Weir. Minimal Weir, ok. Valeu o quê? Uns R$70,00 também? Vamos ver aqui. Eu acho que não vale nem R$70,00. Ah, talvez. Talvez valha. R$80,00. Sei, fi. Essas últimas duas eu vou abrir no modo normal. Porque vai que vem a faca, eu tenho um momento. Sei. Mano, eu vou comemorar tanto se vier uma faca. Sério, eu vou comemorar tanto. Já foram 40. Tô indo pra 60 caixas. Eu vou abrir até filmando pro Stories essa. Essa eu vou abrir até filmando pro Stories. Se você ainda não me segue, instagram.com.br. S-A-U-L-L-O. Ó, rapaziada, tô gravando um vídeo aqui abrindo 150 caixas. 150 caixas. Tô gravando um vídeo, ó. Uma vai pra vocês, ó. Uma vai pra vocês. Nhe. Vou mandar esses links aqui no DM. Pede. Quem quiser, pede. Bora. Modo rápido. Tei. 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 Tá, vou dar mais uma pro Insta, mano. Vou dar mais uma pro Insta. Vai, mais uma pra vocês aqui do Insta. Vai, 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 vai. Que merda. Vamos que vamos. Eu tô desanimando já. 60 caixas e veio duas skins legal. Em 60. Vamos acalmar, menino Saulo. A vida é muito curta pra ficar. Puto da vida com a Valve. Mano, nem uma skin vermelha, uma faquinha, um nada. Mano, o que o Chevy faz pra ganhar tanta faca, mano? Deu meia-noite, o dado já cantou. Olha isso, vai. No modo normal. No modo normal a próxima, vai. Modo normal, modo normal. E no modo... Quero nem ver com o normal, tá ligado? Mistura. Porque agora eu vou fechar o olho aqui, ó. Só uma fiadinha. Opa, já parei. Tem. Mano. Mano. Ai, meu Deus do céu. 80. Tô me no pau. 80, cara. Mano, não é possível. Sério. A Valve sabotou minha conta. Só pode. Eu não quero mais ver nada. Eu não quero mais ver nada. Eu não quero mais ver nada. Ai, meu Deus. Não quero mais ver. Opa. Bloquezinha bonita. Vai segurando. Pá. Quanto? 70 reais também? 60. 60 reais. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, já ganhamos as três skins rosas. Pode vir a skin vermelha agora pro menino saulo, né? Skin vermelha pro saulo. Faquinha. Mano, eu senti a faca. Eu senti a faca agora, sério. Ó, ó. Não vou nem ver. Tinha um BM4 do lado. Vocês são de sacanagem. Mano, a Valve só me trola. Mano, deixa o like aí no vídeo, por favor. 150 caixas é muita coisa. 3 mil reais, mano. 3 fucking mil. Cê é louco. Eu só posso tá ficando doente da cabeça. É verdade. Ó, mais uma. Na primeira dessa rodada. É, fio de teste, baby safe. Molino, né, mano? Eu quero a faca, tá ligado? Eu quero a faca. Se no final do vídeo não vier a faca, eu vou gastar todo o resto do dinheiro na bravo, mano. Vou. Mano, impossível. Vamos deixar, vamos deixar no modo normal, então, vai. Mostra-me uma ação, mostra-me uma ação. Coçando o braço. Ah! Pouco usada, stat track. Pode valer uns 40. 32. Lembrando que todos esses itens azuis eu vou distribuir nesses comentários, mano. Como se não houvesse amanhã. Então, o que mais tem aí tem a louco. Opa! Mais uma skin rosa. Mano, até que tá vendo bastante skin rosa. Até que tá vendo bastante skin rosa, só que a skin vermelha e a faca não vem, né? Esse que é o B.O. Mano, eu acho que ainda só tem mais 50 caixas, mano. É, já foram 100 caixas, mano. Tem mais 50. Vai. Ai, meu Deus. Pô, mais uma skin rosa. Legal, tá ligado? Minimal Weir. Bem bonita, muito bonita mesmo. Vale 100 reais. Tá bom. Tá safe até demais, né, mano? Mas, tá ligado? Eu quero a faca, tá ligado? A faca não vem. É louco. Podia vir a faca agora, ó? Podia vir a faca. Ai, meu Deus. Só tem mais 30 caixas depois dessas duas, mano. Só tem mais 30, mano. Só tem mais 30 caixas. Será que a faquinha não vem de novo, mano? Não é possível. Eu tô gastando muito dinheiro, viu? Eu vou abrir essas 20 no modo rápido e as últimas 10 eu abro tudo no modo normal. Ó, mais uma skin rosa. Cara, veio bastante skin rosa, mas a gente tá em busca da faca ou da AK, mano. Da Eagle também, elas são bem bonitas. Opa, mais uma, amigo lá. Caramba, tipo, eu não posso reclamar dos itens rosas. Tá vindo como? Tá vindo em peso. Tá vindo em peso os itens rosas. Mas, tá ligado? Cem reais também. Aí, tipo, o preju tá absurdo. Isso não tem um justificativo. Ai, ai. Mano, isso não tem um justificativo. Últimas 10 caixas. Olha a quantidade que já foi. Só tem mais 10. Já vai sobrar 900 conto, 800 conto, mano. Ai, eu falei que as últimas 10 é tudo no modo normal, né? Vai. Mano, eu tô desanimado. Porque eu achei que ia vir a faca, sério. Quem acompanha o canal sabe que a Valve tá me trollando, mano. Não vem faca de jeito nenhum. Isso é louco, mano. Cada dia que eu passo, essa Valve tá me desanimando um pouco mais. Não cabe nem ver, mano. Na moral, não cabe nem ver. Porque agora eu vou fazer loucura. Que vocês não estão nem ligados. Não estou nem ligado na loucura que o Menino Sal vai fazer agora. Última caixa tem que ser no modo normal. Agora que se liga na loucura. Eu vou comprar 5 bravos. Um não dá. 4 bravos. Vou abrir 4 caixas bravos, mano. Em busca da Fire Serpent. 4 caixas bravos vai dar mais ou menos 800 reais tudo isso. Então gastamos praticamente 4 mil reais nesse vídeo, mano. 4 mil. Primeira. Nossa, podia passar pra P90, mano. Vale uma grana. Segunda. Terceira. Passa, passa, passa. StatTrek. Boa, Minimal Year, StatTrek. Quanto que vale? 1.600. Tá lá, papito. Boa, boa, mano. Minimal Year, StatTrek, 1.600 reais. Ganhamos uma Alpe de 1.600 reais, mano. Tá lá. Boa, 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 boa. Talvez recuperamos um pouco. Não recuperamos nem metade do que a gente gastou, mas tá bom. E a última caixinha bravo. Nossa, podia acabar com a Fire Serpent, né? Mas ó, top, 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 top. Ainda temos 68 reais. Vou tentar conseguir um adesivo pra colar nessa Alpe. Fica vendo. Ó, vou abrir uma cápsula que pode vir o Crown Foil. Se vier o Crown Foil, eu colo nessa Alpe. Promessa. Caramba, ganhamos uma Alpe de 1.600. Foi bom. Foi bom pra caramba, mano. Vamos lá. Vem Crown Foil. Imagina se vem mesmo. Não. Veio nice shot. Bom, rapaziada. No vídeo de hoje conseguimos essa Alpe Grafite de 1.600 reais, pelo menos. Tá bem bom. Porém, a gente gastou uns 4.000 reais pra conseguir ela. Vieram outras skins tops também. Porém, essas skins azuis, todas aqui são de vocês. Então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, beijos. Tchau. 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 Tchau.